O Rio vai enxerar aqui, vai estourar aqui, perde para todo mundo tirar o carro, perde para todo mundo tirar o carro. É um sujeito que perturba a paz e além disso agride verbalmente e nós entendemos que isso é tipificado como crime, inclusive no Código Penal, como difamação, ofensa à honra. Como ele tem essas atitudes recorrentemente, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Não há oradores inscritos, o vereador estiver de acordo, permaneça a admissão está aprovada. É um velho e tempo, o vereador na este banco dispõe sobre a implantação gradual de espaço apropriado nos toques públicos destinados ao depósito de oferências às próprias indivíduas religiosas de origem africana e da rua. Obrigado.